E aí pessoal do Youtube, tô aqui no estúdio, tô gravando meu videoclipe E eu vou cantar prévia aqui só pra vocês, ó Esse é o bonde das meninas, que deixa eles loucos Desce até o chão, que os novinhos ficam doidos, vai Esse é o bonde das meninas, que deixa eles loucos Desce até o chão, que os novinhos ficam doidos, vai Beijo